Eu acho que ele é embora aqui Agora ele foi aqui Olha só Olha a arma que eu peguei Vai mandar um tiro, mano Passaram aqui no rumo Eu vou sair embaixo Eu vou sair embaixo Eu vou sair Olha o mercado Derrubei um ali Derrubei um ali Boa Aê 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 Aê